Faltam 3 dias pra temporada 13 do Rocket League acabar e eu já garanti minha 14ª tag de Super Sonic Legend É filho, nós nunca vai se aposentar, sempre no meu X2 E pra finalizar a temporada em comemoração e já aquecer pra temporada 14 que tá chegando Eu e Pimpolho vamos jogar o último torneio da Season 13 do Rocket League Pimpolho que é o cara que vocês vem pedindo há muito tempo, é o mais pedido e é meu teammate favorito aqui dos vídeos Gosto muito dele, então bora Ele também é aposentado, eu já voltei Então vai ser eu e ele hoje rumo ao título de Super Sonic Legend, o último da temporada 3 do Rocket League No último campeonato Show! Não se esqueçam, qualquer compra na loja de 3 do Rocket League Ou passe, que vai chegar aí na próxima temporada Ou qualquer pack de carro novo Me apoia com a Jatozord, que isso me ajuda muito Tamo sem patrocinador, então é isso aí que eu tô tendo pra pedir pra vocês Só isso que tem pra divulgar No mais, conteúdo feito com carinho pra vocês Como agradecimento por esse apoio na loja Tanto no Rocket como no Forte E é isso, show! Aproveitem o vídeo, já tô na hora de Pimpolho Pela última vez na temporada, no último campeonato de Pimpolho de Inglês da Season Show! Previdente, tamo junto, é nóis Esquerda Pô, aí Tá Se eu sair vivo nesse torneio sem derreter antes, a gente ganha Nem zoa, não Hum, já que tá quente, né? Que anói, já fui Já dei passback Pode vir, pode vir Ó esse golaço, Jato Duvido Ai, que louperia, boa Valeu, valeu Ai Bola do cara Vou esperar ele, vou esperar ele Ah, eu tô na frente aqui Fake, fake, aham Fica aí, fica aí, fica aí Tá, tô aqui Ah, te matou, peraí, peraí, peraí Ah, tem gestão direto, velho Valeu, valeu Pode chegar Hum, tô no meio que alguma coisa Faz? Ai, velho, quase Não, não faço Valeu, valeu, tô voltando Tá tranquilo, tá tranquilo Só tô sendo chato aqui, só Ô, nós tá na set... Ah, esquece F*** Ia falar que nós não podíamos perder no primeiro round Mas foi gol cagado Ah, gol cagado que é dos melhores, mano Só pode fazer gol cagado Fake Fake que eu dou passe, velho Vambora Tá, 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 tá Pra direita, mano Pode ir, pode ir, pode ir Nossa, peraí Então vai de novo Tá no meio, tá no meio Vai, 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 vai Pô, faltou habilidade Bastante, inclusive Pra você aí, Jato Manda na back Eu tô longe pra cá Tá, tá calmo, tá calmo Fica aí, fica aí, fica aí Vai, pra baixo Nossa, vou tentar Foi bom, foi bom, foi bom Nice, vamos Boa, 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 nice Aqui é play Pra você, Jato Aham Ah, como que eu não peguei O quê? Bala do cara Pera, ó, vou mandar aí pra você Na direita, na direita Na direita Nossa Double Ah, chegou, hein Vai, vai, vai Nice, vamos embora Fizeram Foi? Ô, louco, boa Não deu pra ver direito na minha câmera Tô jogando 10 horas por semana Eu voltei Bastante, mano Mais que eu Então, eu tava jogando umas 3 Ó, os caras desistiram Ih, já G, 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 valeu Aqui é Pimposord, filho Vamos embora Isso, meu carro na minha tela Tá muito p***, velho Que é nóis, que é nóis Relaxa Uhum Tirei de 1, patear Tô no meio, tô no meio Tirei de 1 Só fazer, eu acho Acho que ele erra Acho que ele erra Pimpas Meu Deus, todo mundo erra A bola, cara Valeu, patear, eu pego Pode ir Valeu Nossa senhora Tirei dele, tirei dele Não dói, não dói Meu controle desconectou Ah, meu Deus Que pariu Vol... Relaxa, relaxa Tô aqui, tô aqui Tô com o Só não per... Ô, vamos perder nas oitavas não Dá um mil Ó, tá tranquilo, tá tranquilo Tá aqui, ó Que caralho Ah, fala dele, pô Caralho, ficou um controle quebrado Então, cara Pior que... Imagina se tivesse inteiro Tô com o golaço Olha, olha o final Olha o final da comemoração Meu controle desconectando Ó, ó Aí, ó Tá ligado? Tô no meio Vou flicar, vou flicar Tirei dele, nice Vamos, né Fogou, foi gol Pera, pera Nós tomamos gol no turno até agora? Acho que não Será que dá pra ganhar sem tomar gol? Nossa, cê tá querendo demais na minha pessoa Já Vamos tentar, né? É a sua aí, meu querido Tentar vamos pra ele aqui Tome Aqui eu fiz Em cima do gol Chega, chega, chega Cuida, cuida, cuida Não, eu chego, chega Relaxa Ó, pode deixar ainda Aqui já foi um de ralo Tô no meio Eita, não tem como mandar aí não Pra você andar back, ó Nossa, véi Quase, valeu, valeu Ô, meu carro tá muito... Gol Não, não vai dar não Mas cê faz, né? Quase, quase Relaxa, ó Vou pegar aqui e mandar pra trás Porque eu tô sem boost, mano E eu não peguei o boost Meu Deus Quer pegar esse aqui? Não vai dar Não, vou pegar o de... Ah, cê pegou Ih, tô zerado É você, então Uh, das antigas, véi Tô no meio aqui, Jota Zord Acho que dá pra fazer, hein? Não, não Tem 20 pessoas Não, não é impossível Ter 20 pessoas X2 Ah, não é verdade Nossa Aí é f***, véi Rodei um Era, vou mandar Nossa, véi Ó, bora, bora, bora Vou fazer graça Ai, não consegui Meu Deus Ah, tamo bem Até agora eu não tomo Ó, se nós chegamos na semi Sem tomar igual é uma boa Sim, sim, sim É uma vitória já pra mim No meio, no meio, no meio Pra você Dei pra jump Tá aí Ó, perfeitinho Tentei bloquear Deu pra bloquear só Eu tava indo Cuidado Relaxa, tô sem boost, mano Ih Gol, gol Não dá, não dá Tô sem boost Como é que tô atolado na defesa, filho F*** foi no ligo Ó Pra trás pra você Ó, pim, pra cima Tô sem boost Aí, tem um cara aqui Cuidado Só se ele tocar Hum, ó, peraí Patear, patear Você, 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 você Todo meio Ah, vai solo, então Tirei desse C*** Ó, estourou, filho Ó esse golaço, Jato Ó Ó Ah, a faladeira Que isso Que isso Estilo Foi com estilo, vai Escolhi o ultimate correto pro vídeo Vambora Dá fake você, vai Vai, 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 vai Jato, meu contrário Desconector, Jato, Zord Ele não quer voltar Peraí, vou ter que jogar um teclado Meu Deus do céu Ai, eu preciso defender no teclado Ai, meu Deus Ah Nossa, foi muito bom Eu pego esse pá Toma Que isso Ó, jogou É no teclado isso aí? É, no teclado, filho O que aconteceu com o meu conteúdo Se ele volta, mano Volta na... Oxi, o que aconteceu, véi? Ô, tenta resolver isso aí Quero ganhar um torneio Aí, voltou, eu acho Desconectei, conectou, voltou Calma GG, Kitaro Vambora Oitavas tá ganha Ai, quartas de final Vamo Bora, bora, bora Vamo que agora Não quero tomar gol Ixi Sem tomar gol, vamos, esquerda Por favor, não erra a bola Tá aí, ó Não foi muito bom, mas tá aí Vai, sem tomar gol, Jato Boa Ai, quase, véi É ser golaço Faz Relaxa Tá lá Ai, não tá Não acredito Calma, tem que voltar Tô zerado Bampei um, bampei um Valeu, valeu Cuidado, cuidado Relaxa Tô zerado, tá, Jato? É você Tá, não, volta pra voltar Nossa, eu joguei muito mal, véi Nossa, o cara jogou pior ainda Ih, nossa, eu tô no meio Fake, cuida Pimpas em tomar gol Tá tranquilo, tá tranquilo Cuida, 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 cuida Tô voltando com zero Eu chego aqui Ih, tô zerado Peguei Matei o cara, pode ir, pode ir Eu pego um Rezé Não pego Hum, peraí, entreguei só Eu, 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 eu Foi mal, Jato Zord Rouou meu gol Nice, vamo O cara recua Rodei um, vai na cara aí Não, não tem muito boost Mas eu tiro dele aqui Boa Quer que eu vá? Vai, vai, vai Que pariu, Pimpas Volta, 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 volta Nooo Não acredito, mano Sem tomar dois gols, vamo Tô zoando Vamo ganhar essa Vamo, vamo, vamo Jogar essa aí Vamo, vamo Tá Ai, não deu Só se ele errar Errou, errou Vem, vem, vem Não esperava que ele erra Vamo, vamo, dois a um Boa, 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 boa Acabou o vídeo Não, não acabou ainda não O vídeo aqui só acaba Ou campeão ou perdendo Tá, Jato Eu vou voltar aí, meu querido É você Ai Nossa, fiz Ai, tem que tirar Sorte aí Puxa, é meu Só esperar, mano Eu pego aqui Deixa, deixa, deixa Ah, vou tentar Vamo pau o cara aqui Ai, quase Sem boost já tá Peguei boost Eu vou Três minutinhos Só segurar Joga pro lado Aham Se der fake é humilde Não Mano, eu tô longe Fala aqui Eu também Eu não tenho boost Boa, boa Calma, não é gol Não é gol, não é gol Pode tirar Tá Nossa, foi seco, vai Ai, não dá Eu não tenho boost Eu não tenho boost Jato É, cuidado aí Eu do outro lado rápido Veio Ai, velho não sabia que ele tinha vindo Mosquei, mosquei Relaxa, relaxa, relaxa Tenta batendo de trás Tá Ele deu feio Eu vou nele O chute foi bom O chute foi bom Droga Nice, vamo Tipo, ele tava sem boost O chute foi forte Tá Ah, tá Hum O cara tá aqui já O cara tá aqui Ah, eu não tenho muito boost Fui de novo Fui de novo Boa Chutou, cuidado Fora Tá tranquilei E aí Boa dos cara Que eu pego Boa Jato Man back Double tap Pachá Nice, vamo Boa Let's go Boa, boa, boa Você pega aqui pra mim Posso dar IP? Posso dar fake, na real. Ah, eu entreguei. Não, 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 entregou não, entregou não. Entregou sim. Ah, velho. Achei que tinha vindo um passe, mas não. Fui seco. Pra baixo? Eu não tenho boost. Quase. Tirei dele só. 30 segundos, só segurar, velho. Não tenho boost, não tenho boost, não tenho boost. Volta, vai, então volta tudo. Peguei, peguei, peguei. Pode ir, pode ir, se quiser. Eu, eu, eu. Pego mais um. Tentar o double tapper, por exemplo. Nossa, onde eu mando essa bola, velho? Cuidado, tá aí. A lança sobe. F***, me rodou, velho. Nossa, mas ele errou. Aí, aí é f***. Vambora. Semifinal, vamo. Semifinal, semifinal. Gera quartas? Cara, gera quartas já. Tá voando, é que tá, é que tá divertido. Sim, sim, sim. Aí passa voando. Fala mais um. Cara, manda um reset aí, ó. Acabou o boost, mano. Nossa, joguei mal aí, vamo. Foi, foi feio, não vou mentir, mas tudo bem. Tô de croacia agora. Bora, bora, bora. Semizinha. Tá bom pra esse aqui. Pega, tá safe. Eu tô sem boost, vou pegar aqui. Eu também tô sem jatozards. Tô só no... Tô só sendo chato, só. Ó, pra você, pra você, pra você. Hum, não foi muito pra você. Mas tá ruim pra eles, vai. Ih, ih. Ah, nem ferro. Eu tava sem boost, velho. Foi o jeito que eu consegui chutar. Consegui tirar de um. Consegue mais uma? Aham. Boa. Meu Deus, não entra, cara. Vamo. Let's go. Cara, como que isso não entrou, mano? Deixa, gente. Boa. Não, vou só esperar só. Eu pego. Tô morto. Fiz merda, jato. Ele mandou pra fora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tô meio, tô meio. Aham. Boa. Já que você falou tô meio, eu virei totalmente a direção do carro. Eu vi. Nossa. Pega. Vamo. Boa, jato. Pô, tô muito artilheiro, filho. Vamo embora. Mano, eu fiz uns 10 gols já, tá? Sim, eu acho que eu não fiz nenhum. Não, você fez aquele highlight lá do... Ah, verdade. Eu fiz o bonito. Eu fiz o... Ah, eu fui pra direita, fui pra esquerda. Ops. Ih, meu Deus. Nossa, eu beitei o cara, véi. Vai dominar. É sua, jato dos órgãos. Rodei um. Boa. Pode continuar. Ah, a bola tava descolada. Meio tem. Tentei. Nossa, f***. Mano, mano, eu tô muito mal o Chaser. Tá bom, tá dando certo. É isso que importa. Ó, bumpo de trás. Tá. Ah, eu sou muito ruim bumpando de trás, mano. Juro mesmo. Nunca bumpo no meio. Nossa, eu joguei mal. Eu joguei mal, mas deu certo. Não, eu jogo mal, não. Cagou. Eu vou nele. Nice. Opa. Tá lá, tá lá. Eu acho que eu chego. Não chega, não tem água. Tá tudo? Do outro lado, do outro lado. Ah, não tinha mais... Errei, mas deu bom. Errei, mas tá dando tudo certo. Pode deixar, pode deixar. Não, não, não. Ah, sorry. Pode ir se quiser agora. Eu agora não tenho muito boost. Deixa, deixa, deixa. Mano, ele tá jogando muito feio, né? Nossa. Nós estamos muito feio. Mas dá tempo de eu chegar. Eu chego aqui. Aham, aham. Nice, boa. Tô no gol com 100. Quer que eu pegue? Tá, é você aí, é você. Vou dominar, vou dominar, vou dominar. Tá. Ai, tomei. Relaxa, eu vou dividir aqui. Ó, sobrou que 100. Então, foi o que deu, mano. Acabar de nascer. Manda aqui, manda aqui. Em mim. Tô solo. Noooooooos. Dá pra fazer direto. Nice, vamos. Tá bom, tá bom, tá bom. O cara não gosta de mim, velho. Eu tava ali, tava ali. Porque aqui é épia que passa ali, ia ser bom, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma. Deixei ser sozinho. Deixei ser sozinho, velho. Boa sorte. Ah, respeite. Pode ir se quiser. Eu não tenho um mu... Não, tenho sim, tenho sim, tenho sim. Boa. Tá lá, tá lá, tá lá. Mano, eu acho que... Espero que nós não tenha gastado tudo nesse jogo, velho. É verdade. Mas foi o 5x0 seco até agora. Uhum. Caraca. Eu vou nele aqui. Boa. Safe. Ai, ai, ai. Entrou aí. É você, Jetsuzard. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Boa. Toma. É gol? É gol? Eu acho que não. Eu não chego, eu não chego. Eu pego. Passa apex aqui. Tô zerado, tô zerado. Cuidado. Trinta segundinhos, tá safe. Uhum. Não tem mais muito o que fazer, não. Oh. Caraca. Bola do parceiro. Nossa, mas eu também... Não deu. Valeu, valeu. Ah, tranquilo, tá tranquilo. Nada como um... Três gols em dois segundos que ele tem que fazer, né? Ô, louco. Mas dava. Por que desiste tudo? Bora. Semifinal a zero, um para a segunda. Ai, eu dei esse mapa, velho. Eu também não gosto, não, mano. Muitas derrotas nele. Muito claro, velho. É. Toma. Nossa, se eu fizesse isso aqui, eu já podia... Sei lá, mano. Ai, quase, velho. Consegui nela. Pode continuar. Não, eu pego, pego, pego. Double. Não vai. Isso não é fake? Nossa, calma aí. O cara tá rápido, o cara tá rápido. Eu pego. Fake. Entreguei. Ai, eu tô fazendo merda. Boa, já... O outro foi, o outro foi. Nice! Vamos. É só tu... Não, não, tô longe. Eu fui bumpado, mano. Sai de um. Vai ser gol. Oh! Oh, quase. Ah, já tu fiz merda. Vou dos caras. Talvez não. Não, eu chego. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, é bizarro do boost. Tô sem. Zerado. É a sua. Nossa. Nossa senhora. Deu pra... Mano, tá dando certo esse bagulho, tá vendo? Aham. Você. Pega esse reset, vai. Nossa, vai. Ah, mano. Ia ser golaço. Cortei. Relaxa, relaxa, relaxa. Nossa, o cara cortou também. Entreguei. Entreguei massa. Entreguei, não. Não, eu entreguei. Entreguei massa. Tranquilo, 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 meu querido. Empolgamos demais, empolgamos demais. Bate. Tá. Bate no parceiro ali. Não vai dar, não. Ih, dava sim. Ah, ele deu fake, sei lá, mano. Ele deu fake ali. No, que azar. Só cuida o chute. Tá aqui, tá tranquilo. Pega no gol? Acho que não, hein. Aham. Ai, não foi, mano. Eu vou nele lá. Ah, ele não flickou tomando. Ai, tava f***. Tive que fugir do bump e aí fiquei perdido. Oh. Cara, eu achei que ele ia meter o must ali, mano. Tentar dar um delay. Tá, tá. Tô acompanhante. Eita, deu certo. Pega no teto aqui. Pega um nada. Onde que esse cara mandou essa bola, mano? Credo. Jato. Hum. Nossa, vem. Ih, ih. É de titânio, vai. Mano. Não deu. Mano, eu nunca vi um bloco tão insano na minha... Mano, o bocal é de ferro. Eu quase tô morrendo aqui, mano. Mano, eu tô perdido, juro. Pimpas, ficava, cuida, cuida, cuida. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Volta pro jogo, ó. Sim, 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 sim. Não, rapaz. Aqui eu pego a playzinha, ó. Passou um. Tentei, já não deu. Meiucas. Deu pra tirar de um. Boa, 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 boa. Vou jogar no meio. Na bola dele. Mano, tô tendo o melhor aqui. Faz gol. Boa, eu pego, eu pego. Calma. Ah, o cara pegou, véi. Vai c******. Tô zerado aqui. Também, toma. Aqui é bloco. Gol. Sozinho, nice, vamo. Sim, sim, sim. O que que você fez pra tirar o do nada, véi? Cara, o meu carro de titânio também. Não sei se você tá ligado. Ó. Nossa. Boa, boa. Só mais um. Boa, 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 boa. Pé direito. Ah, bora. Nossa, foi muito errado já. P*********. Não, trolei, 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 trolei. Ai, que abalo. Eu podia ter evitado o bump do cara. Eu fui presa fácil. Bonito. Nossa. Mas fez uma goleada e tomou uma goleada, véi. Uhum. Cara, complications, mano. Nossa, mas que isso. Essa partida aqui. Pra você, Jato. Nossa. 1 a 1 semifinal, vamo. Bora, 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 bora. Relaxa, relaxa. Ele é SSL, o Angel. Sim. Os dois são, eu acho. Consegui nele? Não deu. Tem... Tinha esse vagabundo. Meu jogo travou na hora, véi. Meu jogo tá travando, mano. Ah, sério. Não, tipo, na linha do gol, eu travou o jogo. Por isso que eu entrei no gol. Porque ficou travado, véi. Eu nem entrei no gol. Relaxa, relaxa, relaxa. Batindo de trás, batindo de trás. Uhum, uhum. O xix foi bom, o xix foi bom. É, mas eu não... Ih! Nossa, mas que bounce. Volta, volta. Cheguei, Ju. Boa. Tô tentando ir, pera. Você vai esperar só. Entregou, eu acho. Não. É sua. Tô zero aqui. Tô voltando. É tu aí. Consegui ganhar. Nice, vamo. Foi, 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 foi. Nice, nice, nice. Falando que eu tô baltido, eu tô indo seco, véi. Vai. Tá certo, tá certo, tá certo. Vai. Nice. Tô com um pouco boost, mas vou tentar só ser chato aqui pra ele. Tô morto. Ih, f*** então. Cheguei, 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 cheguei. Nossa, como que cê fez? Mano, não sei o que cê fez, mas cê fez mágica, tá? Nossa, pimpas do céu. Fiz merda. Você chega nele ou não? Não. Só tem eu, só eu, né? Ih, jato. Ih, não foi, não foi, não foi. Entreguei legal, hein? Sorte que não foi nada. É, tô no meio, tô no meio, jato. Mas, rápido, rápido. Aham. Nice, joga muito. Mano, você, você é o meu Deus, eu creio em você. Eita, aí você, cê vai me zicar, meu querido. Para de falar essas coisas. Mano, tu salvou uma impossível e fez um gol muito bom. Não, mas o passo foi bom também, o passo foi bom. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nossa, aproveita, jatozorte, aproveita. Faz a tua. Não, não dá, não dá, não dá. Ah, boa. Eu vou lá, eu vou lá, vou lá. Vai, vai. Nossa senhora, foi muito, né? Ah. Ai, quase. Calma, eu vou só atirar só. Boa. Calma. Eu vou nele, eu vou nele. Ai. Mano. Foi gol? Ah, não. O cara fez escolta, véi. Deixa eu ver, eu não vi. Ah, tá. Boa nele, boa nele, boa nele. Muppei. Gostei mal. Che... Ah, eu não consegui fazer direto, véi. Foi, cagou. Mano, tu é muito bom. Tu é tipo... Mano, tu é muito bom, véi. Olha o meu chute horrível e tu salvou e... Olha isso, véi. Você que fez... Não, cara que... Nossa senhora. Mãe, não precisava, eu não tinha ângulo. O cara fez... Eu não tenho boost, não tenho boost, não tenho boost. Consegue pular? Só pular? Cara, meu carro ficou naquela bordinha do gol, me ferrou, mano. É sua já, tô zerado. Zerei, zerei, zerei. Boa. Eu não tenho boost, eu não tenho boost. Não tenho boost. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Tá, o boost ficou pra ele. Ah. Você chega? Ai, véi. Errou. Errou, errou. Tô zerado, tô zerado, tô zerado. Eu vou, eu vou, eu tô com pouco também. Mantém, mantém, mantém. Tô tentando aqui manter. Ai, meu Deus. Tô zero também. Nossa. Perigo, que perigo, que perigo, que perigo. Ah, errou, nice. Ok. Cara, baita esquerda, baita esquerda, baita esquerda. Vai devagar. Uhum. Pera, eu não entendi o baita esquerda, mas tá, eu tentei fazer alguma coisa... Ah, tá. Só bloqueei. Você pega? Tô zero. É tu e o cara, ele foi. Não dá, não dá, não dá. Ah, não tô com muito boost. O cara tá chegando, cuidado. Ele vai te bater eventualmente, velho. Relaxa, 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 relaxa. Eu pego aqui, na back. Não pego. Nossa, bateu eventualmente. Ixi. Ah, não acredito, mano. Eu falei que ia bater, velho. Ah, mas ele foi buscar lá na parede, mano. Eu não consegui desviar nessas parede, infelizmente. Ah, mas foi quase, pô. EG, né? Não, foi quase, esse cara é bom. É, galera, deu ruim, perdemos. Pelo menos já tava tudo garantido. Os títulos de Torneio e de Super Sonic Legend. Mas dessa vez não deu. Galera tá jogando muito. E rodamos na semifinal mesmo. Show. Mas assim também fica mais legal. Porque vídeo só ganhando também... Uma hora cansa. E caso você é gostado, deixa o like, se inscreve. E usem o código de autosógeno na loja de 3D Locked League. Pra qualquer compra, que isso não ajuda muito. Show. O próximo passo tá chegando, então eu conto com vocês. Valeu pra quem assistiu, tamo junto. E é mais.